É isso aí, tá eu, Mr. Douglas, aqui, então ele vai dar uma... vai dizer sobre o novo trabalho dele que ele tá fazendo agora, vai, fala, Mr. Douglas, sobre o seu novo trabalho. Ô, cara, você me pegou no pulo aqui, cara, não tô preparado pra isso, mas é o seguinte, já que você puxou o assunto, eu estou aqui no estúdio do Linguista do Circo, né, do Circo Escola do Linguista, estamos fazendo algum trabalho de edição aqui nas reportagens, né, também da rádio sertaneja e todo o trabalho incluído dentro do circuito do Circo Escola do Linguista do Circo, certo? E eu parei de gravar o sertanejo, o universitário e tal, depois de gravar nove CD, eu gravei o volume 10. O volume 10 é isso aqui, ó. Eu gravei como palhaço, ó. Palhaço Chuchuco. E quero que vocês curtam, é legal, que é um trabalho legal, um trabalho bastante infantil pras crianças. É um palavreado bonito, gostoso, bem sadio, tá? Nada anormal. Então, é a música direcionada para as crianças do Brasil. Certo, Julião? Quero saber uma coisa, como que eu faço pra conseguir esse CD, então? Como que a gente faz? Você tem o Facebook? Ah, vai ter o Facebook ali, como que vai se chamar ali? Ah, sim. É só entrar no Facebook e você vai curtir isso, tá entendendo? Tem no Facebook, tem no YouTube, no palco, MP3. Olha, vai estar em todas as paradas aí. De ônibus. É brincadeira. Nós vamos fazer o lançamento também do CD. Sabe como? Subir lá na Serra da Mantiqueira e lançar o CD. É brincadeira também. Não, é sério. Agora é sério. Olha, tá aqui então, em breve, em todas as bancas, as melhores bancas do Brasil, tá? O CD. E também pelo telefone, né, Julião? É. O telefone de Brasília, do empresário, é o código 61-99-11-15-01. Tá ok? E tá dado o recado. Tchutchuco, o ex-mr. Douglas. Tá certo, Julião? E outra, confira na Rádio Sertaneja, também vai estar, o tchutchuco vai estar lá. E nós, a nossa reportagem aqui da Rádio Sertaneja vai continuar. Eu e o Júlio Eros. Né, Júlio? É isso aí. Nós vamos continuando aqui nas pesquisas, no trabalho aqui, mas já estamos trabalhando também pra lançar lá na internet o Mr. Douglas. Não, é palhaço tchutchuco, né? Palhaço tchutchuco. Palhaço tchutchuco, né? Então vamos continuando acompanhando aí. Valeu? Até a próxima. Falou, até.